E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo dessa obra que é tão interessante, tão grata ao nosso coração, que é a obra Agenda Cristã. E hoje, Agenda Cristã de André Luiz, psicografada pelo médio Francisco Cândido Xavier. E hoje, nós vamos estudar o capítulo 48, Consulte o Bem. E aí nós temos que começar a fazer uma paradinha para perguntar, Quando nós consultamos o bem? Quando? Será que o bem é uma meta em nossa vida? Será? E nós nos lembramos muito de o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que fala muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. E ele, no item 10, ele vem falando o seguinte. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudimente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado. E maiores contas serão pedidas aquele a quem muito foi confiado. Palavra de Jesus, anotada em Lucas, capítulo 12, versículo 47, 48. E nesta semana, refletindo um tanto acerca desse dito bíblico, eu pensei assim. O servidor que conheceu a vontade do seu amo. A gente vem de mocidade espírita e a expressão inicial da prece, Mestre Senhor Jesus, é uma expressão que sempre passou a fazer parte, desde a mocidade para cá, da nossa forma de nos dirigirmos a Jesus. Mestre e Senhor. E a lição ali fala amo. Senhor é o patrão, é o chefe, é o coordenador, é o responsável. E, na verdade, o servidor, para bem realizar a sua tarefa, ele deveria conhecer a vontade do seu amo, conhecer a intenção do seu chefe, né? Conhecer a proposta, o objetivo do trabalho do seu chefe. E aí vamos nós retornar à nossa reflexão. Nós somos espíritas. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. A gente conhece a vontade de Jesus. Eu estou falando conhecer a vontade, porque muitas vezes a gente conhece o evangelho. A gente lê, a gente decora, a gente folheia, a gente comenta. Mas será que essas expressões do evangelho, elas já são vida na nossa vida? Elas possuem um significado, uma orientação na tomada de nossas decisões? Quando o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, como é que eu estou me relacionando com o meu próximo? Será que eu já entendo, eu já sinto? Tudo isso, meus amigos, são pontos que nós podemos considerar, que nós podemos observar, que nós podemos, assim, guardar como inspiração, como instrução em nossas vidas. E a partir daí eu começo a conhecer a vontade. Qual é a vontade? Jesus veio revelar essa lei. Essa lei que é perfeita para a nossa felicidade. Essa lei divina, essa lei natural. Ele não veio derrubar as leis, nem os profetas. Ele veio nos ensinar a cumpri-las. E será que esse cumprimento da lei de Deus faz sentido no dia a dia da minha vida? Porque há um outro dito bíblico que fala, toda boa dádiva e todo bem perfeito vem de Deus. Então, Deus é o supremo bem. É o supremo bem. E a lição de hoje fala, consulte o bem. E esse bem é a lei de Deus. E vamos nos lembrar da questão 621, em que Kardec indaga os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos falam na consciência. Então, consultar o bem é consultar a consciência. É consultar a lei de Deus. E quando eu consulto essa lei de Deus, eu, na verdade, eu serei aquela criatura, aquele servidor que está conhecendo a vontade de Deus. E aí, qual é o desejo? Qual é a proposta de Jesus? É que a gente cumpra essa vontade. É que a gente se exercite nessa vontade. E não que a gente é camufle, não é? Que a gente não cumpra. Porque se eu conheço, se eu conheço, eu posso pelo menos empreender o esforço de cumprir esta vontade. É pelo menos isso. Fazer o grande esforço. Nós não temos a instrução que o verdadeiro espírita não é o perfeito. O verdadeiro espírita não é o perfeito, não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se melhorar. É aquele que se esforça por se melhorar. E qual é a melhora que a gente pode estabelecer na nossa vida? É sermos os executores do bem. E quando eu executo o bem, eu estou resumindo toda a lei e todos os profetas na minha vida diária. na minha vida de relação, no meu pensamento, no meu sentimento. Então, na lição 48, ele começa falando assim. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. E isso é uma coisa muito séria, meus amigos. Porque muitas vezes, pela nossa invigilância, a gente vai se especializando em descobrir e divulgar aquilo que está errado, aquilo que não está bom. Já vimos que, às vezes, até no noticiário, o noticiário tem lá a função de apresentar a notícia. Mas os comentários pós-noticiário, muitas vezes, eles acabam entrando por essa vertente. mesmo, muitas vezes, falando algo que vai estar certo, que é a boa notícia, a gente começa, e a gente que não é especialista nisso, a gente começa a recolher todos os obstáculos para que aquilo não aconteça. E, muitas vezes, até na nossa vida comum. Eu critico o alimento, eu critico o tempo, e eu lembro muito do nosso amado amigo Paulo Cordeiro, em que ele falava assim, hoje está muito quente, ou está muito frio, hoje está muito bom, hoje está muito ruim. E ele pergunta, a gente tem ingerência nisto? A gente tem controle sobre essa questão? Então, o mais prudente seria nós aceitarmos as questões meteorológicas e nos adaptarmos a elas com alegria, com gratidão, com bom ânimo, vendo o que eu posso fazer de produtivo quando está muito frio ou quando está muito calor. Quando está muito quente, como é que eu posso me movimentar dentro de tudo isso? E assim, gente, como eu falei das circunstâncias climáticas, das circunstâncias ambientais, em relação às pessoas, porque a gente, muita vida, é maledicente. É não só em relação à vida alheia, não. A gente critica a natureza. Eu lembro daquela historinha que Monteiro Lobato fala do reformador na natureza. A criatura vivia criticando tudo na natureza. Como ele criticava? E ele vivia mudando as coisas. Ele achava com o nariz, que a boca deveria ser na barriga, que era perto da mesa. E assim ele ia mudando aqui, mudando ali, conversando com as pessoas, quer dizer, criticando a natureza. E um dia ele falou assim, agora vê que é absurdo. Essa árvore enorme guarda essa frutinha pequenininha, que é a jaboticaba. Enquanto isso, coitada da aboboreira, né? Ela carrega, coitada, essa simples parreira, carregando essa abóbora tão pesada. Ah, se eu fosse o construtor do mundo, eu trocava. Com certeza, esse carramachãozinho ficaria com as jaboticabas, e é claro que essa árvore grande e potente teria as abóboras. E assim ele vai falando, 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 falando. E de tanto falar, porque falar cansa, ele acaba se acomodando e deitando. E deitando embaixo da jaboticabeira. E ele tá lá deitado e começa, no sonho dele, ele continua a mesma atividade. Mudava isso pra aqui, mudava isso pra ali, faria essa reforma toda na natureza. E aí ele acorda. Acorda por quê? Uma jaboticaba espatifou no seu nariz. E aí ele olha, arregala os olhos, porque já pensou se fosse uma abóbora? Ele com certeza só iria despertar, ou no hospital, ou no plano espiritual, né? Então, gente, a gente tá falando desse hábito de falar mal da vida dos outros, de só ver aquilo que o outro faz de menos bom. Quando, na verdade, todos nós, Jung já fala isso, né? Temos o lado luz, temos, mas temos o lado sombra. Mas vamos observar a sabedoria de Jesus quando ele fala, brilhe a vossa luz. Porque se brilhar a nossa luz, nós não andaremos nas trevas. E o brilho da luz vai fazer com que a gente possa superar o nosso lado sombrio. Vamos investir na melhor parte, como Jesus falou de Maria, né? Maria escolheu a melhor parte e jamais lhe será tirada. Vamos investir também na melhor parte do nosso próximo. Vamos estimular o outro ao bem, ao belo, ao verdadeiro. Vamos! Porque mesmo que ele agora não apresente essa configuração, esta é a nossa destinação. É esta a finalidade da nossa vida. Bem, amigos, estamos nós, então, pelas amadas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo da obra de André Luiz, Agenda Cristã. E psicografada por Francisco Cândido Xavier. E hoje, estamos na lição 48, cujo título é Consulte o Bem. E ele vai no segundo parágrafo falando. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. Então, assim como o maledicente, muitas vezes ele só considera amigo. Quem concorda com ele? E ele vai querer que a gente observe o mal do outro e comente sobre aquele mal e tenha até, muitas vezes, a mesma atitude que ele tem diante da dificuldade do outro. É essa a posição. Ele quer adição à ideia negativa, né? A expressão é contundente. Ele quer adição. Ele não quer ficar sozinho naquilo. E ele chama isso de amizade. Assim também, aquela criatura vacilante, desculpe, aquela criatura frágil, aquela criatura que não toma decisões, ela vai esperar que você seja igual a ela. Então, ela vai julgar, muitas vezes, o seu empenho, a sua dedicação, como querendo aparecer, querendo ser melhor. E muitas vezes, vai até pesquisar aqueles momentos em que você é frágil. Todos nós somos frágeis. Nenhum de nós, gente, ainda tem aquela postura inquebrantável porque a gente está aprendendo a ser bom. A gente está aprendendo a se convencer de que somos de Deus. A gente está aprendendo isso. Esse aprendizado ainda não está totalmente consumado. Então, nós necessitamos, necessitamos mesmo estudar, necessitamos mesmo nos trabalhar para começarmos a adquirir aquela fé inabalada, aquela fé inquebrantável, que é aquela, como diz o Evangelho, que vê frente em cara, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas aí, o vacilante, ele vai querer o igual, essa questão da sintonia, essa questão de agregar. E aí, a gente vai abandonar o maledicente? Vai abandonar o vacilante? Não. Mas a gente vai ter que ter aquela postura que Jesus falou. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu não vou me tornar inimigo do outro, mas eu também não vou concordar com a maledicência. Eu não vou, vamos dizer assim, engrossar o caldo da maledicência. Percebemos? Eu não vou ingressar o caldo da fragilidade. Eu posso até, quem sabe, oferecer àquele que é vacilante, frágil, algum elemento para que ele se sinta fortalecido e use essa força quando ele quiser. Que também tem isso. O tempo de cada um é o tempo de cada um. A gente não tem que fazer cobrança na reforma do outro, até porque essa cobrança não é feita para nós. Então, tenhamos atenção também na nossa postura diante da dificuldade do outro. E aí, na questão consultial bem, terceiro parágrafo, ele fala para nós. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. Já percebemos, gente, que tem gente que tudo, ele quer criar uma discussão? Lembramos até de um personagem de um programa humorístico que ele fala assim, há controvérsia. Então, a criatura coloca uma afirmação lógica, cabível, raçoável, comprovadamente verdadeira e ele, a partir daí, ele começa a criar o quê? Uma dificuldade para criar uma discussão. E isto, essa faixa de comportamento, esse tipo de personalidade, faz parte da relação de todos nós, gente. quantas pessoas na verdade querem só discutir e muitas vezes a discussão pela discussão. E quando a gente não comparece, comparece, quando a gente não partilha da discussão, a criatura vai se irritando e a criatura fala, você é frágil. Eu já ouvi até uma pessoa falar assim, é, você usa máscara e aí, nesse período, então, você fala assim, ah, uso sim, uso sim, que é recomendação das instituições sanitárias, estou com a máscara mesmo. Mas porque a pessoa não aceita que você não possa discutir. A criatura não aceita a sua proposta de paz ainda, muitas vezes são almas altamente atormentadas. E aí, a gente tem que começar a parar e raciocinar que a adesão ao mal não ajuda ninguém. Então, o comentário valedicente, a força que eu dou para que o outro continue vacilante, indeciso, e o fermento, os elementos que eu coloque na discussão, a propósito de tudo, de todos, e às vezes até a propósito de coisa nenhuma que não vai levar a nada, isso não vai ajudar a edificação moral de ninguém. Quando eu entro nessas questões, eu vou ser aquilo que o evangelho fala, eu conheci a vontade do amo, a vontade do Senhor, e eu não me preparei, e eu não procedi de acordo com a vontade dele. E aí, eu vou entender aquele outro que está naquela dificuldade como alguém que não conhece a vontade do Senhor, e eu posso dizer, mas todo mundo conhece Jesus, eu posso conhecer superficialmente, ele pode ser só um personagem no meu álbum de figurinhas. Ainda, vamos pensar nisso, o evangelho ainda não fez um sentido, é por isso que no item que fala caridade para com os criminosos, o Espírito fala, aquela criatura ainda não conhece Deus conforme nós conhecemos, e daí ela tem escolhas diferenciadas, diversificadas, daquelas que eu já consigo fazer pelo entendimento, pelo aprofundamento que eu já tenho da ideia de Deus, do objetivo da vida. Então, ele até muitas vezes, ele é maledicente, ele é frágil, ele é discutidor, porque ele ainda não encontrou na vida um sentido maior, ou até muitas vezes não encontrou o propósito da vida, o sentido da existência. Ele não acredita no progresso, ele não acredita na renovação, ele não acredita na fraternidade, ele não acredita no amor ainda. E aí ele fala no outro parágrafo, o ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. Vamos lembrar que antes André Luiz fala que o ingrato é o doente da memória, não é? Ele vem falando isso. Então, a criatura ingrata, ela não se alegra, ela diz, você é bajulador, não é? você aceita tudo, você vive a expressão até puxando o saco dos outros, você quer ser tapete, por quê? A criatura ainda não experimentou na própria alma as alegrias da gratidão. Eu tenho falado muito, repetido muito, a neurociência, ela traz para a gente os efeitos físicos da gratidão. Ser grato faz bem à saúde. Ser grato dá à criatura uma possibilidade de ampliar o seu campo de afeto, de ampliar o seu campo de conhecimento, de ampliar a sua ligação por Deus, porque quando a gente é grato, vamos pensar só, a gente não faz prece por aquelas criaturas a quem nós devemos os favores, sejam favores materiais, sejam favores morais, a gente não faz prece, a gente não vibra pelo bem, a gente não torce que aconteça tudo de melhor para ela, não é assim que a gente caminha? Pela amizade, pela gratidão, então é esse grande sentimento de amizade, esse grande sentimento de gratidão que vai fazendo com que a nossa psicosfera, o nosso campo vibratório vá pouco a pouco se transformando, vá pouco a pouco se engrandecendo, se engrandecendo no sentido de se iluminando, é aquele momento em que esse sentimento, em que essa vibração vai atrair cada vez mais a simpatia dos bons espíritos e simpáticos aos bons espíritos, simpáticos, a essa falange de queridos amigos espirituais, a gente vai ficando cada vez mais acessível às boas inspirações e acessível às boas inspirações, a gente vai semeando no coração a coragem para a mudança, a crença efetiva no bem, pela própria experiência de amor que a gente vai experimentando. experimentando. Então, amigos, que a gente possa guardar esse título, porque só o título já é muito bom. Vamos consultar o bem. E qual é o grande modelo do bem que o Senhor, que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo? Jesus. Então, toda vez que eu estiver pronta à maledicência, toda vez que eu for interrogado pela criatura vacilante, toda vez que eu for provocado para uma discussão, toda vez que eu for assim faceado pela ingratidão de alguém, que eu pense o que Jesus faria no meu lugar e tome a minha melhor decisão. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio Obrigado.